Quebra! Quebra! Quebra a muralha, Jesus! Solta o grito, igreja! Cai, 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 cai da tua vida! Cai do teu casamento! Cai da tua vida financeira! Cai a muralha! Eu tô arrepiando aqui, Jesus tá agindo aqui agora! Quem é esse que fala? E o vento obedece! Quem é esse que manda e milagre acontece? E que tem o poder de andar sobre as águas? É o homem de branco, das mãos perfuradas! Quem é esse que anda no meio do fogo? Que de um vaso quebrado, ele pega a cachorra e faz de novo! Deus tá fazendo! E quando ele operar, quando ele operar, ninguém vai resistir! Esse homem de branco, ele já chegou pra mim na história! Hoje é aqui! A glória vai descer, o fogo vai pegar! O Espírito de Deus vai tremer esse lugar! A glória vai descer, o fogo vai pegar! O Espírito de Deus vai tremer esse lugar! E agora vai descer, o fogo vai confiar! É o fogo que ainda há? E agora vai cuidar! Já está on board, esse fogo vai dar! E a glória vai descer, o fogo vai pegar! O mundo vai descer, o fogo vai pegar! O Espírito de Deus vai tremer esse lugar! A glória vai descer, o fogo vai pegar! O Espírito de Deus vai tremer esse lugar! Treme, 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 treme... Quando a fortaleza cai por terra agora É muita glória, gente É muita glória nesse lugar Quem é este que anda? Ó, no meio da gente Fide um vaso quebrado lá no chão Ninguém dá nada pra você Mas ele pega e faz de novo, faz de novo E quando ele operar, ninguém, ninguém, ninguém vai resistir Este homem de fogo, ele já chegou aqui A glória vai descer, o fogo vai pegar O Espírito de Deus vai ter nesse lugar A glória vai descer, o fogo vai pegar Começa a ouvir as muralhas Começa a ouvir as muralhas caindo agora A glória de Deus vai tremer esse lugar Glória daqui, glória de lá Eu vejo um fogo aqui no altar A glória vai descer, fogo vai pegar O Espírito de Deus vai tremer esse lugar Agora vai descer, o fogo vai pegar O Espírito de Deus vai tremer esse lugar Vai tremer, vai tremer, vai tremer Vai tremer, vai tremer, vai tremer Vai tremer, vai tremer O Espírito de Deus vai tremer esse lugar Mas igreja, mas igreja